Vé morador, se você quer assistir melhor o vídeo do crime, você tá no lugar certo E se você gosta do vídeo, não esquece de deixar o like e compartilhar com geral, hein Isso vai deixar nós muito forte Também me segue lá no Instagram, arroba General David Me marca você assistindo os vídeos lá que eu vou repostar, já é? Pra participar da gravação é muito simples, mano Entra no meu Discord, vai no chat inscrito, vai lá no fixado, copia o questionário E só responder que eu vou entrar em contato com vocês, já é? É muito dinheiro para um carro só Oh não, atrás A gente tem uma bomba Recebam isso Malditos Encontra o carro 05, olha só Fé minha rapaziada, não é segredo pra ninguém mais, hein One State é o melhor RP de celular que tá tendo no momento, fi Na descrição, nos comentários fixado, tem uns links, meu código promocional Pra você baixar, instalar e nós jogar junto Tá esperando o que, pô? Roda em qualquer celular, entendeu, mano? Você escolhe lá qual é a configuração que você quer colocar, no baixo, no médio, no alto Você vai começar com nível 1, sem dinheiro, sem porra nenhuma Aí você vai trabalhando, entregando as coisas, pá, fazendo amizades Marcando aquele encontro com os amigos, aqueles piques toda Se você quiser seguir a carreira de polícia, pode seguir à vontade Ou entrar em alguma gangue, até mesmo montar a sua lá, filho Junta o grupinho, cada um faz seus corres, aqueles piques toda Então não é segredo, filho Baixa aí, usa meu código promocional E vamos jogar, montar uma gangue como aqueles piques Taca dois ae, taca, taca dois ae, taca, taca dois ae Dia de operação, os canas ficam tonteados A guerra tá sobrevoando, tem civil e tem blit Aquari, aquari tentou, mas tomou de paraf... Mas tomou de paraf... Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero Os pitbull do gênero Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero Aquari, aquari tentou, mas tomou de paraf... Aquari, aquari tentou, mas tomou de paraf... Nunca quis cê vão pegar os pitbull do gênero Qual foi, eletral? Qual foi? Visão, visão, pô Pô, já tá até agora, já tá amanhecendo já, pô Tá até agora aqui na faixa de gás aqui? Tô mesmo, pô, o patrão falou pra eu esperar aqui Aí tô aqui, né, espirando Caramba, já faz uma horinha já, já faz uma hora já, não faz? Faz por aí, se pá, mais ainda Caramba, será que os malhecas ali tentou alguma coisa? Não sei, mano, senão nós ia ouvir tiro, né? Tá porra, é, não teve nem tiro pra aquele lado ali, né? Teve nada Porra Oxe, tu acha que eu sou um mototaxi? É, pô, tem mototaxi lá embaixo, só o que tu pediu E tu não tem moto não, é, porra? Não, viada, minha moto brô tá ali no teão pra consertar Caralho, a tropa tá cheia de moto aí, pô, só pra meter a mão Ah, eu não gosto de manter a mão na moto dos outros não, viada Mas nem nos outros, é nossa É nossa, é Mas qual foi do bagulho? Ah, nós tem que virar pra um tão aí embaixo, filho Eu e tu Nós? Nós vírgula Nós é o caralho, filho Eu vou... Eu e o general Eu e o general Mas nem agora não, mais tarde, pô Ah, tem que olhar lá É o horário, tá lá no zap lá Mas eu já fiquei sabendo lá que o do rádio ali passou a visão pra mim Que os caras tão metendo uns bagulho na frente da UPP ali, filho Que a UPP ficou destruída, tá? Porque Foi desativada Acho que o cara tá metendo várias paredão na UPP lá Aqueles paredão de... De plástico, tá ligado? Quando fossem plástico, isso é madeira Só pra tampar mesmo Pra não ficar... Eu ia ficar... Eu ia ficar na contenção do Brankley, mas ele disse que não ia descer de casa Que ia ficar em casa porque o bagulho tá doido aí com a UPP Que não sei o que Aí eu preferi descer e guardar plantão lá Entendeu, filho Ah, eu acho que nem adianta mais tu ficar aí Eu vou falar lá pro Brankley lá, filho Que o patrão apareceu até agora pra ver se o Brankley consegue... É... Entrar em contato com ele É, eu acho que eu vou pegar e brotar lá na casa com o Brankley lá É isso Vou falar isso aí Aí eu das calica, eu falo o seguinte É... Tchau, papo Eu e o Latrell vai lá em cima lá falar com o Brankley e daqui a pouco eu te encontro lá na frente lá Já é, nós fica lá marcando junto Ainda, ainda Tamo junto E lá vai ele andando Eu vou de moto Eu vou passar direto nele, calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Quer carona não? Carona não, tá de boa Defendo todo o santo ajuda Suave, valeu então Valeu, valeu, valeu então, viado É nóis Cuidado aí, hein Cuidado aí, hein É nóis, é nóis Caralho, maluco estragou a piada aí, Latron Ficou até triste Porra Acabou com a diversão Porra, papo reto, filho Bora lá, fala com o patrão lá Essa é a tropa do urso Nova, retomar, vigário Peixão lá dentro de lugar Tá peidando pra caralho, o quê? Puxando na risca Os que roncou no radinho, cadê? Pica pau, é cinco, bucapa Sempre vai ser, se vê Lembrou do safadão E já fico logo puto e bolado Lagartixa e o titi, a tropa Sente mó saudade A metade do urso É exterminar os inimigos Quem peitou, morreu Quem não morreu, correu Ficou fudido Opa, só tem de raça Disposição não falta Você chamar os cani Não sustenta a balaiada A tropa só tem de raça Disposição não falta 2022 A tropa vai voltar pra alta Meia dois camuflado Mochilão cheio de bala Alemão corre bem Quando houve a chuva de granata Um montão de mula no TT Fica de graça Nova, avança puto E deixa esse exclusão sem casa A gol de pegar na pista Se vê é a quadrilha E a tropa do urso Se expande a cada dia Nova, vai tomar o barro Pula lá no machado Que tudo de água poré No vermelhão Já tá lacrado Essa é a tropa do urso Nós vai retomar Vigário Peixão lá dentro Qual foi doca? Qual foi desse bagulho aí mano? Me pegar na pista aí de madrugada aqui Trazer pra, trazer pra cá Basicamente a força né Porra aí na moral mano Tô gostando muito desse bagulho não Entendeu mano? Trouxe meu filho também Chega aí Jota Chega aí Aí Esse aqui é meu filho Aí Jota Esse aí é o doca aí ó Tropa do urso Aí Frente da penha Acho bagulho doido Entendeu? E aí vofanteu pô É nóis Jota de postura tá? Postura Ah eu tô postulado É esse bagulho Tá postulado Tá postulado mais que eu Ainda pô Mas entendeu mano? Eu tô Porra na moral Eu tô do respeito mano Eu tô bolado contigo pô Se tu quiser bater um papo comigo Tu ia lá na Rocinha lá mano Nós ia fazer Nós ia fazer um churrasco Um bailezinho Pra te receber lá Que eles piquem tudo Entendeu? Não ia precisar desse bagulho não Mandar uns caras me É isso mesmo tá aí o fogo já tem que ter ligado lá Pegar nós na pista No meio da madrugada Porra meu irmão A gente pode conversar? Pode ir mesmo Pode ir não mano Pode ir não mano Qual foi do bagulho? Trazer meu filho pra cá Pra que? Tem problema comigo Tu resolve comigo Calma aí Calma aí Calma aí Calma Primeiro de tudo Quem deu ordem pro moleque vim? Eu falei que era pra trazer vocês Não moleque Meu papo é contigo Por acaso moleque a frente da Rocinha? Eu mesmo? Não 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 é não Quem disse? Alguém da tropa disse que eu mandei Ah os cara fala Não manda porra nenhuma Os cara falou que era pra ouvir junto com tudo meu aí mano E o JD tava comigo na hora lá entendeu? Então esse bagulho Eu tô Então é isso então? Então faz o seguinte pô Fala um favor pra mim então Manda os cria lá Deixar ele na porta da Rocinha lá Não é nem na Não é na rua não É na porta mesmo Na entrada lá da favela lá É isso Tá liberado Não tem refém aqui não filho É isso Pô menor Pode levar o O JD lá Vou falar aqui Ah 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 O JD Mas na altura do equilótero ali ó Ainda Altão aqui hein Ó a vista Ainda Uma Rocinha é mais bonita né É É mas Pô aqui é a penha né pô É É Ó o JD Maneirão Avisa o branco lá Avisa a tropa que eu tô aqui entendeu? Avisa lá Já é já é Vai lá vai lá Bora lá menor Bora lá menor Vai lá vai lá com a amiga aí Ô Ô Ô Jão Chega aí Dá o papo Então né Primeiramente Eu nunca fui Canalha contigo Foi Já deixei de ser sujeito homem contigo no bagulho Nunca não mano Nunca não Só não gostei muito dessas atitudes aí de me pegar na pista entendeu mano Não a ordem não Não a ordem não Tu tem muito bem meu celular mano Quase Mandava uma mensagem mandava um áudiozinho Coé Jão quero falar contigo tem como tu vem aqui na penha Porra eu ia vim como com a tropa pesada pra cá fi Quadrado formado Nós é bandido Mas não é bandido Tá ligado Entendeu Tu tá ligado que É Minha ordem não foi essa Não foi oprimir tu na frente do seu filho Não foi oprimir tu dentro da tua favela Minha ordem não foi essa Tu sabe que não foi Mas o menor deve ter se confundido aí Mas não é emocionado Entendeu Mas foi isso que aconteceu lá Foi isso que aconteceu lá Peço desculpas aí Tá ligado Peço desculpas aí Foi um equívoco da parte da tropa aí Mas também Fica daquele lado ali Fica daquele lado ali Fica daquele lado ali Que o sol ali que tá batendo Bem no meu olho ali mano Fica daquele lado ali Mais bonito ali É isso é isso Fala da fala mesmo Fala aí Então como eu te disse né É A intenção não era que oprimir Mas a gente tinha que pegar surpresa Porque é o seguinte Tu tá sabendo dos boatos que tá rolando por aí né Tô sabendo de boatos nenhum não Acabei de chegar de viagem entendeu Exatamente Tô muito tempo fora Meu pitbull Essa viagem tá preocupando a gente Tá ligado Porque até onde a gente sabe Você teve uns desacertos aí com o PCC Lá fora A gente já tá sabendo de tudo Os criatudo na ossinha pelo homem Trema caro 5-7 é o nome Tu não pode se enganar com a luxúria Com a riqueza se der mole o couro come Ei Fuzil não atende monte Igual que a radiada atende monte Escusão que tenta contra o bonde Escaçador de ADA Escriava lutar pela maia Tira a marola na boca fumando scan Onde 50 tem H e TG3 Tem vários caribis pra vocês Exterminador de TCB Sou comando mesmo Faz o do Somente os criados Que porra é essa JD Caralho, caralho É o filho do patrão Filho do patrão Fala, fala JD Ai, deu problema pra caralho Que foi? O... A tropa do urso pegou o meu pai E caralho A tropa do urso? Ah, levou lá pra Pinha Pera aí, a tropa do urso? Tem certeza? Aham, levou lá pra Pinha Tá com ele lá Aí ele pediu pra me liberar Os caras me liberaram Me trouxeram pra cá E ele ficou lá Por que a tropa do urso pegou o teu pai? Não sei Caralho Acho que foi por causa do negócio lá em São Paulo Que aconteceu Puta que pariu Falou o seguinte, falou o seguinte, viado Vocês foram levados pra onde? Lá pra Pinha Pra Pinha? Caralho, fudeu filho Falou o seguinte, JD Nós tava lá na igreja, lá em cima Nossa senhora Fala o seguinte Leva... Vai... Vai... Sobe lá, sobe lá e fala pro Bruno Aquele bagulho aí, viado Ah, vou subir lá, vou subir lá Vamos lá Caralho, fudeu filho Fudeu, viado Fudeu mesmo Bem que os caras da UPP falou, viado Papo reto, filho Caralho Mas eu acho que o patrão não tá mandado não, pô Eu acho que isso aí vai se resolver É porque o JD é criança ainda, né? Ele se emociona qualquer coisa, eu acho Ai cara, tu não conhece o JD não, viado Tá maluco Os cria capacitado, bota bala pra comer Nós odeia a ADA, não suporta a TCP O moleque tá na pista de A.K.I.G. 3ão Desde menorzinho, sou comando vermelhão Desde menorzinho, sou comando vermelhão Véi T.C. Puta Para de pegar Qual foi, patrão? Desse jeito aí eu fico bebim, pô Qual foi, qual foi? Pariu, meu irmão, puta que pariu Aí, faz o seguinte Junta toda a tropa aí O máximo que tu conseguir aí Nós vamos descer lá para a pinha, pô Caralho, papo reto? Papo reto mesmo Nós vamos descer lá para a porra da pinha lá Vamos pegar o João de volta, porra Tô achando que eu vou meter a mão no João Vai ficar por isso mesmo, porra Tá maluco? Caralho, já então, filho Vou juntar uma tropa E pegar uma escarra ali, então É, junta aí Junta rápido aí, viu Ah, já é, já é, já é Então, vou fazer isso agora Vou fazer isso agora, já é Ah, que pariu Caralho, filho Ah, vai invadir a pinha, filha Que pariu Vai ficar de verdade agora, tá? Tropar na pista É o bonde do João Se passar da barricada Vai escutar o montañam ezaum Braquinha ou Black Belt Já passou a visão Vamo vingar, venenosas E acabar com os alemãns Bala dos alemão que tá com medo, tropa do João é comando V Tompe a nó reta, pt, tiroteio Baiano de Glock vai te largar o dedo Piro ré na contenção Descarregando o pente Um lateral de carro bicho Puxando a linha de frente Bota da arena se esconde Comando vermelho, RL até o fim É tropa do JD, Black Bell de um branquinho Mas se tu tá em BK vai escutar o parafá O little hack tá na pista, tem o latrel e o general O PT que tá de Glock no baile Que deixa forte, Baiano tá de meia-hotra Tia, Zia, tô de longe Mas eu quero acima de tudo, primeiramente Escutar o teu lado da história Eu quero saber Entendeu, mano O que foi que aconteceu em São Paulo? Ai, ai, vou te dar o papo reto e vai ser porra Escuta mesmo Fui pra São Paulo Não foi pra se encontrar com o PCC nenhum, não Foi se encontrar com Com a filha de um amigo lá que morreu, entendeu? Cheguei lá Aqueles piques todos A gente tá sabendo disso tudo Então pronto, ó Deixa eu contar Encontrei com ela lá pra pumpar a beleza Desenrolei quando eu tava vindo já de volta pro Rio, mano Os PCC me pegaram na pista Me sequestraram Pegaram o meu pitbull lateral lá, mano Espancaram ele pra caralho Aí, porra O desenrolo, mano Conversamos pra caralho lá O desenrolo era o seguinte Os caras que Antigamente lá No tempo que eu morava em São Paulo Eu fechava com os caras, né? Eu fazia parte do PCC E já fiz muito assalto Muito bagulho doido pra eles lá Lucrei muita grana pra eles lá, mano Aí, o que acontece? Eles querem, mano Que eu volte o PCC, entendeu? Eles querem Entrar no Rio, mano Eles querem Eles sabem que aqui Porra É... Aqui vende muito mais droga Do que São Paulo inteiro Entendeu, mano? Aqui no Rio A galera consome muito mais droga Então Uma favela dessa nossa aqui A Penha A... A Rocinha Mano, já As duas favelas juntas Já da São Paulo inteiro Imagina as outras Então eles tão querendo Vim pro Rio mesmo Entendeu? Tão querendo crescer O PCC aqui dentro mesmo E eles queriam Começar logo pela Rocinha Como eu já tenho É... Amizade Eu tinha, né? Amizade com os caras lá Aí o que acontece? Os caras querem que eu pule pra eles, mano Querem que eu troque a bandeira da Rocinha, mano Mas, porra Eu sou comando pra não ser comandado, mano Entendeu? Aí se explique tudo aí, mano Não vou trocar de bandeira nenhuma, não Agora eu fico muito tristebolado Tu fica falando da cúpula Mas tu mesmo faz parte da cúpula Tu, o... O Pedro Bala A abelha Vocês tudo aí desconfiando de mim aí, mano Entendeu? Esse bagulho aí não ficou legal, não, mano Porra Tá maluco tudo que eu faço pela facção aqui Porra Tá maluco, porra Vocês tão de... Porra Vocês tão de sacanagem comigo Imaginar essa porra que eu vou pular, porra Trocar a bandeira da Rocinha Não vou fazer essa porra, não Eu sou comando, porra Desde pequenininho, porra Tá maluco Porra, meu irmão Aí, na moral Tô puto e bolado com vocês Pode falar pra geral aí Pra essa cúpula aí de vocês aí Pode falar pra geral aí Que eu tô bolado com geral aí, mano Porra, tá maluco? Já fiz coisa pra caralho pra vocês aí Ainda eu faço, entendeu? Troca o tiro, porra Todo dia Aquelas coisas todas Não, é isso Ninguém tá te confiando de tu, não Mas a gente tem que ouvir teu lado, né? Ou não Ou tu acha que a gente não tem que ouvir teu lado? A gente tem que ouvir teu lado A gente sabe da judaria que aconteceu E acima de tudo A gente tem que te trazer aqui Não só pra perguntar, tipo Se tu realmente tá fechado com nós Se tu vai ficar aqui pelo comando mesmo Mas nós também tem que saber Se tu precisar de ajuda em alguma coisa, cara Nós tem que saber Se tu tá precisando de assistência em alguma coisa Se os caras fizeram alguma coisa com o teu filho, tá ligado? Não era pra acontecer de jeito que aconteceu, não Não era pra acontecer de jeito que aconteceu, não Mas é o seguinte Eu fico bolado Eu não cheguei com medo, não, mano Cheguei com medo, não, mano Sou sujeito homem O bagulho que eu não aceito É de me pegar na porra da pista, mano Quer conversar comigo? Manda a porra de um rádio Manda alguém ir lá na favela Mas liga pra mim Aí, Jão Quero falar contigo qual vai ser eu Posso ir aí? Eu tu venho aqui Pronto, mano Eu venho com a minha tropa Ou tu ia com a tua tropa pra lá Agora me pegar na porra do meio da pista, mano Quando se eu fosse, porra, um inimigo Porque esse bagulho que nós faz é desse jeito mesmo Quando nós quer pegar safado Nós faz como? Nós faz desse jeito que vocês fizeram comigo Dois carros bicho Lotado de bandido Chega, desce Bota a arma E bota na mala e leva Só faltou me botar na mala Porque o resto foi do mesmo jeito Pegou a visão, mano Eu tô puto com isso, mano Eu tô puto com isso Que vocês me pegaram Feito o filho da puta De um terceiro, mano E eu sou comando Entendeu? E eu sou o frente da maior favela da América Latina Maior favela do Brasil Da porra toda João, eu entendo Mas você tem que entender Que a Rocinha é muito maior do que você Tá ligado? A gente tem um A gente tem um carinho enorme por você A gente tem um reconhecimento pelo seu trabalho Mas você tem que entender Que a gente tem que pisar em ovos Quando tá falando da Rocinha Você tá ligado? Que a Rocinha é a nossa maior fonte de renda Tá ligado? Tô ligado, cara A gente tem que pisar em ovos Tá ligado? Não era realmente pra ter se sequestrado na pista Minha ordem foi Os menores chegar em tour Na pista Mas não sequestrando Tipo assim Ah, a buzina do lado do carro dele Ele vai ver que é os caras do comando Chega do lado dele e troca uma ideia Fala que eu tô querendo Antes de chegar na favela Porque nós sabia Que a favela tava em confronto Tá ligado? Nós sabia que não dava pra entrar na favela Porque se nós entrasse na favela Ou nós ia ter que trocar tiro Com a porra do Bop Que tava lá em cima O Bop não O Caveirão Ou nós ia ter que Acabar trocando tiro com vocês Num desengano Sei lá Os caras iam se enganar Achando que nós Tava subindo lá Pra invadir um bagulho desse Tá ligado? Entendeu? Porque nós também já sabe Que tá circulando por aí Esse papo de tu PCC Os caralhos E a gente quis te trazer pra cá Antes de A fofoca aumentar Tá ligado? Porque podia ser muito pior Do que aconteceu Tá ligado? Pegar a visão Então, João Eu só quero te perguntar Tá fechado com nós mesmos Não tá? Ainda, pô? Ainda, pô? É nós então, caralho É nós então Caralho, pô Esse tipo de pergunta Me ofende, pô Ah Essa conversa aqui É só desenrolo mesmo Só pra Vamos dizer que passou em branco Tá ligado? Entendeu? Mas ali, ó Nosso futuro Não é aquele ali Daquele cara não Nosso futuro É aquela mesinha ali, ó Cheia de uísque Que água de bandido Cvzinha pra nós tomar Ainda, pô? Ainda Então é isso, filho É isso, filho Bora, bora, bora Porra, bora Vai, vai, vai Tô aqui de cantinho Calma aí, calma aí Que eu vou olhar aqui Eu vou olhar aqui Olha aí, olha aí Perdeu, porra Perdeu, porra Levanta a mão, arrombado Levanta a mão, arrombado Levanta a mão Caralho, caralho Que porra é isso? Que porra é isso? Essa é o caralho Cadê o rádio? Cadê o rádio, arrombado Tá aqui, tá aqui, tá aqui Pega ele, atrapa Pega o rádio Pega o rádio dele Amarra ele ali No cantinho ali Tenta nada não Tenta nada não Que eu vou te estourar, hein Arrombado Cala a boca, porra Cala a boca Sem escândalo Passa pro branco Passa pro branco Tama aqui, branco Aqui, ó Chama no rádio aí, branco Chama no rádio Tenta nada não, filha da puta Vou te estourar, hein Ah, de um cara De um cara de fuzil nas costas Tá, vai tomar no cu Tá, pinhando Pô, chefe Calma, chefe Calma, menor Calma, menor Onde vai me empurrar aqui, caralho Caralho Mano, fudeu, fudeu Pô, o branco tá lá embaixo Entendeu? Com um monte Pô, muita gente Muita gente Tá com o exército lá Pegou um rádio nosso lá Tá querendo falar pro senhor aí Falou que em qualquer momento É, se não soltar o jão Vai invadir Pega aqui o rádio aqui, ó Fala aqui com ele aqui, ó Aí, ó Tá vendo? É isso que eu não queria que acontecesse Por isso que eu quis Trocar ideia contigo Me dá aqui Pega aí, pega aí, ó Bota ali Faz assim, ó Bota aqui nessa Bota nesse rádio aqui Que eu falo com ele aqui, pô Aí, deixa eu colocar aqui Bota nessa franja É isso Mas fala com ele aí, ô Fala com ele aí Só pra eu ver mesmo, cara Aí, tá aí, tá aí Aí, qual foi da tua, branco? Qual foi da tua? O que, cara? Porra, tá esculachando aí Agora, porra Tá esculachando os caras agora aí Cadê? Libera a porra do jão aí, pô Libera o homem aí Que eu já tô aqui na porta Já vou invadir essa porra E vou Infudir essa porra Dessa favela, hein, meu irmão Caralho, tá vendo isso, jão? Tá vendo aí, né? Ele acha que eu tô se esculachando Ah, acho que o cara é fiel A um homem aqui, filho Entendeu? Vamos meter um ferro nele Não, faz assim não Faz assim não Faz assim não Que ele é meu Faz assim não, pô Que ele é meu Ele vai matar o melhor Vai, vai matar Deixa eu falar com ele Deixa eu falar com ele Pera aí Ô, Brankley Ô, Brankley Teu patrão vai falar contigo aí Qual foi? Teu patrão vai falar contigo aí Passa pra ele aí Visão, Brankley Visão Qual foi? O cara tá te esculachando aí Nós vamos subir essa porra Vé, que eu já tô de snipe na montanha já, filho Qual foi, velho? Pega a visão do bagulho Pô, tá tranquilo, velho Tá tranquilo Eu vou pedir pra tudo Pros cara te buscar aí Pra vocês virem tudo aqui Me buscar aqui em cima aqui Já é? Tá tranquilo Foi resolvido já Foi mal entendido aqui, pô Porra, meu irmão Tu não veio mobilizar toda a tropa aqui Pra tu falar que tá tranquilo, não Ah, agora nós vamos fazer essa porra aí, velho Calma aí, calma aí, velho Não, tá maluco, porra Os caras são amigos Foi mal entendido, pô Foi mal entendido Entendeu? Eu vou descer aqui Tu vem aqui Mas também chegou falando lá Que tu tinha Tu tava sendo esculachado Tava batendo na tua cara, porra Caralho Não, porra Não, tá maluca Tá que pariu, viu, cara Não, 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 não Tá maluca Aconteceu nada Esses bagulho, não, pô Então, mano Manda os caras saem da frente Os caras colocaram até barricada aqui Fez dano aqui, pô Manda os caras tirar as barricadas aqui Que nós vamos subir Já é, já é Vou pedir pra ele pra liberar aqui Pode liberar o Brankley aí, ó Pode liberar o Brankley aí embaixo Tá com nós Soba aí, Brankley Soba aí Que daqui a pouco nós se encontra aí Caralho O Brankley é maluco O Brankley é um viciado em guerra É isso que eu não queria que acontecesse Tá ligado? Entendeu Então, João Sabe que eu não sou Eu não sou canalha, né? Sou sujeito ao meu cultivo Entendeu? E sabe que eu admito o erro aí Realmente não era pra ter nada disso acontecido, tá ligado? Entendeu, pô? E como pedido de desculpa aí Eu vou perder um dinheirão pra tu aí Vou perder uma favela pra tu Vou te dar uma favela aí Que nós estamos quase dominando aí 80% do comando dela já é nosso Falta tirar uns milicos aí Mas isso é detalhe, tá ligado? Isso aí nós consegue Salar no dedo, tá ligado? Ainda, pô? Pode deixar comigo então Então esse aí Esse aí é meu pedido de desculpa, tá ligado? Na humildade aí Já é Do jeito homem Porque não é porque nós é frente aqui Que nós temos que estar Batendo o peito Dizendo que tá certo toda hora, tá ligado? Ah, então E aí pode ter certeza aí Que os menores que se lascaram na rua E vão ser cobrados Não, é isso, pô Os menores estavam emocionados também, pô Relaxa, tá tranquilo Então faz o seguinte Depois eu me passo toda a informação aí Dessa favela aí Que se pá Eu já vou mandar uma tropa pra lá Pra resolver aí esses bagulho aí Tentar fazer um alien pra lá Pegar a visão Faço mesmo É esse bagulho mesmo Tava precisando de novos ares mesmo Essa parada mesmo Já é? Agora tem como levar lá embaixo lá? Tem mesmo, vamo lá Ainda, bora, bora G3, clariou o beco Nós a tropa pesadão Trem mais caro tá na pista Essa é a tropa do João Perigosa, maquinada Bota bala pra comer A casão com mira lase Tá na mão do JD O estilo, tirotei Cabelinho de exposição O men tranca Aperta sem leme Pra cima dos alemão O branco Já cá de tampou Cria pronto pro caô Cara, hein Brankley Você se... Anamarra tu, né? Anamarra o que, porra? Anamarra de cara fechada aí Com os braços pra baixo Carai, esperando minha tropa, né? Poxa na parede Esperando minha... Ai, ai, os caras aí Ai, já tava pronto pro caô, tá? Ah, tô... O cara ia trocar... O Brankley nem veio pra cá Que o Brankley ainda tá descendo a montanha Que eu mandei ele subir, filho Ah, o Brankley tava com a Snipe? Tava mesmo Caralho, vocês são malucos, viado Aí, ia dar uma guerra gostosinha, Brankley Aqui? Eu ia mesmo Porra, ia ser um Tete a Tete gostosinho mesmo, filho E aí, Latreão? Fala, chefe Chegou tranquilo, né? Claro Ainda, porra A colher de pesado caralho também E quem é esse menor aí? Quem é esse menor aí? Eu sou o Darkalica, segurança do Brankley Prazer, pessoal Ainda, porra Com segurança aí, porra Comandei Virou frente Logo segurança, né? Os caras tava querendo... Dar golpe de estado lá Os caras da UPP, porra Batei logo um segundo Pra andar do meu lado É isso, filho Não, quando chegar em casa Tu vai me explicar tudo o que aconteceu aí Nesse tempo que eu tava fora aí, filho Eu vou te explicar tudo o que aconteceu Quando nós tava lá fora lá aí, ok? Eu só te peço uma coisa aí Não sai mais da favela não Pelo amor de Deus Na verdade Na verdade era eu e outro menor, né? Mas, ó Era... O Brankley aí tava num pico de estresse Quando você tava fora aí Eu nem digo o que ele fez com o outro menor Quando ele vacilou Entendeu? Sem mais ou menos o que aconteceu Aí, Brankley Ó, quem quase morreu aqui, ó Latreão Quase foi dessa... Eu fiquei de saber, né? Ele quase ficou fudido É, tá amarrado Tá arrepreendido Quase Não comendo teu cu, não, né? Não, não, não Só, só Quase uma história que tá rodando aí Que o povo invadiu Comeram o cu do menor O menor O menor tá puto, tá? Que é isso, né? Ainda bem que não é da nossa favela aí Ainda, pô Calma aí, eu tenho que cobrar essa fita E qual foi que foi desses fogas aí? Marcar ali na esquina ali, viado Caralho, viado E como é que meu rádio tá até tocando aqui Qual foi, qual foi? Passa a visão Qual foi, João? Qual foi, João? Fala, tu, pô Não sai da favela ainda não Estourou a operação, mano Nós estamos na favela aqui Vão subir tudo Nós tá fudido, mano É puta polícia Já é, já é, pô Eu me atrapalho aqui Até conseguir sair daqui Vou até passar o rádio pro Brank Bota pra ele Ficar lá por cima mesmo Bota aqui, parei Ele vai subir tudo de novo Vai, manda pra ele já Fala pra ele já Que eu vou pegar o fuzil aqui já, mano Pé, fé, minha rapaziada Já sabe, né? Se você assistiu até aqui Já chega comentando aí Hashtag Brankly de raça, fi Botou pra fuder mesmo De verdade Aqueles piques E não esquece Que não é mais segredo, hein? Deixa o like no vídeo Se inscreve nos canais Compartilha com os amigos Aqueles piques todos Entendeu? Marca o canal E você assistindo esse episódio Lá no Insta Lá que eu vou repostar geral, hein?